Olá, bom dia, queridos! Mais uma vez chegando por aqui. Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro, dia 4 de dezembro, e eu, Pastor Edmilson Martins, passo por aqui mais uma vez para darmos continuidade, darmos continuidade a esse projeto bonito, que já tem abençoado muitas pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Então, cumprimento você que já está fazendo parte desse projeto. Cumprimento você que está chegando aqui pela primeira vez, aí já está se inteirando do que está acontecendo. Deixa eu explicar melhor para você. Nós estamos fazendo um trabalho chamado Jornada Feliz da Resposta. Por que jornada, Pastor Edmilson? Porque nós estaremos durante 70 dias. Então, é uma jornada, são 70 dias, já começamos. Então, são 70 dias. Onde nós estaremos aqui, na parte da manhã, iniciando, ou seja, esse vídeo estreia sempre às 6 horas da manhã, e nós trazemos ali uma palavra, conversamos um pouquinho acerca da Palavra de Deus. Eu tenho dito às pessoas que não será um vídeo extenso, tá bom? Então, fique conosco. Eu digo sempre para o pessoal que esse vídeo, ele vai ao ar às 6 horas da manhã. E hoje, segunda-feira, ou seja, amanhã está começando. E quem sabe, você está já logo 6 da manhã, 6 e pouquinho, se preparando para o seu trabalho, se preparando para os seus compromissos. E enquanto você se prepara, eu trago aqui uma palavra, eu falo um pouquinho da Palavra do Senhor para você, para que você já possa começar esse dia com a ministração, com a mensagem no seu coração. E Deus abençoe. Tá bom? Então, sem mais delongas, né? Como eu falei, um vídeo curto. Vamos entrar aqui. Existe um cronograma. Para quem não sabe, nós temos um cronograma. E hoje, sendo dia 4 de dezembro, nós temos a mensagem no livro de Salmos. Mais uma vez, temos falado muito de Salmos por esses dias. Salmos, capítulo 12, versículo 1. Salmos, capítulo 12. Deixa eu pegar a Bíblia aqui e fazer leitura mais um Salmo de Davi. Ontem mesmo, domingo, sexta-feira também, eu estava falando do salmista Davi. E aqui nós vamos para ele mais uma vez. Deus está querendo nos ensinar bastante. Ele diz aqui, no capítulo 12, Salmo de número 12, versículo 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Que observação esta que o salmista Davi fez? Claro, fez a melhor coisa que nós podemos fazer. Pediu o auxílio do Senhor. Pediu o socorro de Deus, porque nós sabemos que o nosso socorro de verdade, ele vem do Senhor. Portanto, não podemos apoiar a nossa fé ou amparar a nossa fé, nem em nós mesmos e nem nos homens. Porém, fica aqui uma reflexão para nós. Ele diz o seguinte, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Esse comentário do salmista, ele nos abre aqui um caminho por onde nós já temos comentado um pouco, falado sobre isso, sobre pessoas más, sobre pessoas que às vezes estão mais preocupadas em prejudicar do que ajudar. Então, aqui é um alerta para nós, para a igreja. O salmista, o servo do Senhor, ele está aqui, poderíamos dizer, até desacreditado dos homens, desacreditado de que existem pessoas boas. E domingo mesmo eu falava isso com a igreja, ontem, durante todo dia eu dizia isso, quem serve a Deus tem que fazer a diferença. Coloque no seu coração, Senhor, eu vou fazer a diferença e não podemos aceitar uma colocação como essa nos dias de hoje. Como ele diz, faltam os homens benignos. Eu pergunto, onde estão os homens benignos? Onde estão os bons samaritanos? Onde estão aqueles que estão mais preocupados em ajudar do que ser ajudados? Onde está a igreja de Cristo Jesus? Vamos nos levantar, sabe? Vamos colocar o nosso coração à disposição, primeiramente, da palavra de Deus e das almas, ajudar as pessoas em nome de Cristo Jesus, sabe? Seja um instrumento de Deus, por onde for você passar, seja um instrumento para fazer diferença. Não aceite, não aceite que isso se torne uma coisa normal, sabe? Que não existam mais pessoas ali dispostas a ajudar. Não seja uma pessoa que não esteja disposta a ajudar. Coloca no seu coração, vamos virar esse quadro, vamos virar esse entendimento, vamos mostrar mais. Pastor, já tenho sido, mas vamos ser mais igreja, ser pessoas que estão ali preocupadas em ajudar, em orientar para que outras pessoas não fiquem assim, tão desacreditadas, né? Poxa, não tem pessoas boas mais no mundo? Claro que tem. Os filhos de Deus, filhos de Deus, eles fazem a diferença. Como essa parábola que o nosso mestre Jesus Cristo de Nazaré conta, quando ele diz que um homem foi assaltado, ele vinha pelo caminho, passou um sacerdote, passou um levita e não ajudaram, mas quando passou o bom samaritano ele ajudou, ou seja, um homem benigno, um homem que se levantou ali para ajudar o outro. Logo que eu li esse versículo também há pouco, me veio ao coração o caso de Gideão, enquanto todos estavam ali escondidos, enquanto todos estavam assustados. Gideão estava trabalhando, estava malhando o trigo no lagar e Deus disse para ele, olha, vai nessa tua força, varão valoroso. Quer dizer, alegrou o coração de Deus ver que alguém estava se levantando, que alguém estava lutando, queridos, vamos lutar. Coloca no seu coração, ele disse aqui, disse no versículo primeiro, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então vamos aumentar esse número. Então vamos aumentar, vamos ensinar as pessoas, vamos pregar a palavra, vamos ensinar que o povo, a igreja precisa andar como Jesus andou, curando, libertando, pregando a verdade, pregando o evangelho da verdade, fazendo com que pessoas sejam restauradas, famílias, casas, desfazendo os embaraços, desfazendo os empecilhos, os contratempos, sabe, levantando os que estão caídos, os que estão prostrados. Vamos fazer a obra de Deus. Queridos, coloca no seu coração, porque faltam homens benignos e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Vamos mudar esse quadro. Tem que ter muito, mas muito mesmo, muitos homens fiéis, muitos filhos de Deus, muitas pessoas que estão dispostas a ajudar em nome de Jesus. Vamos ajudar, vamos ser igreja, ser igreja. Igreja é aquela que ajuda as pessoas, tá bom? Eu sempre peço para colocarem uma frase, colocarem uma frase, no caso, né, ou uma palavra aqui, que lembre a mensagem de hoje. Então você pode escrever o seguinte, o seguinte, né, ser igreja. Só escreva aí, ser igreja. O que nós precisamos ser, pastor? Igreja. Seja igreja de Cristo, seja aquele que estende a mão, seja aquele que ajuda. Não aquele que critica, não aquele que atrapalha, não aquele que condena, não aquele que julga, mas aquele que está sempre ensinando, que está sempre orientando, que está sempre trazendo. A palavra de Deus para ajudar as pessoas, tá bom? Então escreva aí, por favor, ser igreja. Como eu disse, né, eu peço sempre uma frase, peço aqui uma palavra, que seja escrita, para que a gente lembre da mensagem que foi colocada no nosso coração hoje. Então vamos ser igreja, vamos ser esses homens benignos que estão em falta, mas no que depender de nós, não faltará. Amém, Jesus? Tá bom? Pega essa palavra, já que você chegou até aqui, me permita fazer uma breve oração por você, em nome de Jesus. E como você chegou, dê um like aqui também, para ajudar este vídeo a se movimentar um pouco mais pelas redes sociais, para ajudar as pessoas, tá bom? Deixa eu fazer essa oração, querido e amado Senhor, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, no Espírito nós protestamos, meu Deus. Nós não aceitamos, meu Pai, que o mundo esteja em falta de homens benignos, que o mundo esteja em falta de homens fiéis, de homens que andam na Tua palavra e na Tua verdade. Senhor, então levanta-nos cada vez mais, cada pessoa que ouvir essa mensagem, que o Senhor desperte no coração dessa pessoa o desejo de ajudar, de orientar, de ser usado pelo Senhor, de ser um servo verdadeiro do Senhor, de ser a igreja do Senhor. Capacito esse meu irmão, essa minha irmã, para ajudar pessoas, para levantar pessoas, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, queridos? Como eu disse a você, um vídeo rápido, um vídeo compacto, uma rápida mensagem, uma direção direta para o seu coração, para que o seu dia seja abençoado, tá bom? Como eu disse, se você chegou até aqui, já deu esse like para ajudar o canal a se fortalecer, então terminando, compartilhe com pelo menos sete contatos do seu WhatsApp para abençoar mais pessoas, tá bom? Hoje à noite, às 22 horas, estou numa live também com vocês, mas amanhã, às seis da manhã, voltamos com a jornada feliz da resposta. Forte abraço, que Deus te abençoe, ótima segunda-feira, e como eu digo às vezes às pessoas, arrebenta, faz lá o trabalho, seja abençoado, que essa segunda-feira seja de grandes vitórias para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.